Nas ruas, a população não parece muito animada. Completamente desanimada. Não sei nem quem são os candidatos, não tem animação nem onde votar. Mas agora é pra valer. Chegou a hora de escolher o próximo presidente da república. Deputados estaduais, deputados federais, senadores e governador do estado. Sete candidatos estão na disputa pelo Palácio das Esmeraldas. José Eliton, do PSDB. Ronaldo Caiado, do Democratas. Daniel Vilela, do MDB. Kátia Maria, do PT. Professor Wesley Garcia, do PSOL. Marcelo Lira, do PCB. E Alda Lúcia Souza, do PCO. A propaganda eleitoral no rádio e televisão começa só no dia 31 de agosto. Dessa vez o programa vai ser menor. São 35 dias ao invés de 45. E de 50 caiu pra 20 minutos. Por isso, especialistas acreditam que essa eleição vai ser definida pela internet. A gente pensa logo nas redes sociais, mas pode fazer essa propaganda de várias formas. Como postagens de vídeo, chamadas ao vivo dos candidatos, né? Pra fazer entrevista ou responder a questionamentos dos internautas. O primeiro turno das eleições acontece no dia 7 de outubro. Continuam proibidos showmícios, brindes, publicidade em outdoor. Dessa vez, até o uso de carro de som foi restringido. O carro de som só pode ser utilizado como uma ferramenta auxiliar de outras ferramentas, né? Para a propaganda eleitoral. Tal como, né? Sonorização de comiço, de carreata, de passeatas, de bicicletaços. Denúncias de crimes eleitorais podem ser feitas na Polícia Civil, Promotoria Eleitoral e pelo telefone 144.